O que está aqui escutando é o Valério, o Valério está por aqui, daqui a pouco ele caiu dois metros por aqui, já está meio pitibado. Ok, o Valério caiu, eita, eu estou praticamente sem fontes no QTH, ok, estou com uma fontes lá, como eu falei, muito pequenininha. O Valério não tem como mandar fogo não, está mandando só sete watts só, é muito bom, ok. Aí hoje tem uma foto que eu tinha, uma quiletron, uma dona bonita, nova, tinha lá, fazia uns, eu acho que uns dois gigantes.